Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje nós vamos contar as nossas histórias paranormais, parte 3. Vamos começar com uma história que nós esquecemos nas anteriores. O pijama na Itália. Alguém quer contar? Sim. Conte-a! Bem, então eu era de novo lá na Itália, a gente estava esperando a nossa cidadania. Enquanto isso, então, a gente estava lá no nosso quarto deitado, acho que parece que eu dormi, né? Sim, foi na hora que nós desligamos a luz para dormir, todo mundo, nós estávamos dormindo todo mundo em um quarto só. E daí eu estava deitada na minha cama e só escutou tu, me xingando e falou que eu tinha jogado um pijama na cara. Porque tudo que dá errado, a culpa é minha. Quem me jogaria um pijama na cara? Não, de todos os três, só tu. Bom, e daí nós começamos a perguntar quem foi, deitado em um dia, eu não fui, eu não fui, eu não fui, eu não fui. E só que eles começaram a rir na minha cara. E aí eu até hoje fico achando que foi alguém que atirou na minha cara, mas na verdade eles juram que ninguém atirou o pijama na minha cara. E tu disse que foi com força. Foi com força, não foi largado assim. E foi as duas partes, de cima e de baixo? Não, foi só uma parte. Foi só uma parte e tu disse que o ângulo estava vindo de cima. Sim, isso eu lembro. Porque parece como se alguém tivesse pegado e amassado assim e feito assim, ó. Foi assim. Foi com raiva. Foi. E aí vocês lembram que o apartamento lá tinha outras histórias, né? Pra quem não viu a parte 1 e 2, nós contamos lá. Ó, eu tenho aqui anotado uma, só que eu não lembro detalhes. Talvez tu que falou que estava vagamente se lembrando a carne que sumiu da geladeira. Tá, então assim, colocaram uma carne na geladeira e ela sumiu. Era pra ser a carne de janta e ela tinha desaparecido, só que o prazo estava lá na pia. Ah, tinha isso? Sim. Era cozida ou era... Era um bife. Mas é só isso que eu não lembro, não lembro aonde que foi, se foi aqui, se foi lá. Não, foi nesse apartamento aqui. Nos outros lugares de antes, nós também temos históricos de comida sumindo, né? É o Gasparzinho Faminto que tá sempre... Eu sempre acho que é o Leonardo, eu sempre acho que é o Compenem. Sim, eu passei com a minha. É porque ele come tudo. O querido Faminto aqui é ele, né? Mais uma história. Ai, ó. A roupa em cima da porta, ele começa a rir. Porque é peça de roupa, eu não vou falar que peça de roupa que era. Mas assim, eu tinha tirado as roupas da secadora, dobrei, fiz um montinho, todas as roupas e subi pra guardar. A Bela não tava em casa, tava só o Léo. E eu entrei no quarto da Bela, passei pela porta do closet, larguei as roupas que eram dela lá, fui até o banheiro e quando eu voltei, tinha uma peça de roupa em cima da porta, sabe? A porta tava aberta e ela tava como se tivesse sido encaixada. Eu achava, de novo, eu achava que era o Leonardo que tinha ainda pra falar, eu achava que era ele que tinha. E eu não, ele tava fechado de quarto dele, perguntei pra ele, ele achou que eu tava louca, porque ele não sabia de nada, né? Outra história, então, a Bela e sua amiga. Isso aconteceu quando eu tava na terceira série, que eu tinha mais ou menos oito, nove anos, e eu fui pra um passeio, que era de uma semana, a gente ficava lá num campo, era um lugar retirado e fui com duas amigas minhas. A Karine e a Verônica. Esses são os nomes dela. Eu era bem próxima da Verônica e também da Karine, só que eu e a Verônica muitas vezes percebíamos que a Karine, na aula mesmo, apresentava alguns comportamentos estranhos que a gente não conseguia muito bem explicar. A gente via ela conversando, assim, sozinha, e quando ela fazia uma prova, ela virava pro lado e conversava sozinha. Como se ela tivesse uma pergunta? Sim, e a pessoa ia o nada respondendo e aí... Sim, só que a gente não sabia o que que era, se ela tava pensando em voz alta, mas era sempre assim, quando a gente jogava pela flu, ela virava pro lado e conversava sozinha. E a gente, tá, né, ela deve tá pensando em voz alta, mais ou menos assim, nove anos, a gente tava com medo, né? E ela era, assim, fora isso, ela era normal. Sim, é normal. Sim, é. A gente, então, foi pra esse lugar, nós três, e esse lugar tem uma lenda de que tem uma pessoa lá que morreu e é assombrado, então, obviamente, a gente tem medo dessas coisas. E até tem um passeio que a gente vai atrás pra caçar essa pessoa, pra ver se a gente acha essa pessoa que morreu. Não sei, a gente não sabe como é que é. A gente tava dormindo, nós três, então tava eu, em um canto, a Karina, num outro canto e a Verônica em outro. No meio da noite, a Karina levanta, senta na cama e começa a falar sozinha, começa a falar sobre uma Giovana, uma Giovana... E essa Giovana era a pessoa que tinha morrido na lenda. Então, eu e a Verônica, a gente só se olhou, a gente acordou, né, a gente se olhou, ficamos com medo, mas não falamos nada. E no dia seguinte, era esse passeio pra caçar a pessoa que tinha morrido, a Giovana. E caçar é meio pesado. Pois é, caçar que tinha morrido a Giovana. Então, pra procurar a Giovana, pra ver se a gente achava a Giovana. Ah, pra procurar a morta, não pra procurar o cara que matou ela. Não, eu umava também, né, só que a Giovana é uma outra história, não é um jeito que faz muito tempo. Mas a Giovana é uma principal, assim. E aí, como a gente ficou com muito medo de convidar ela pra ir junto com a gente procurar essa Giovana, fomos só eu e a Verônica. E a gente deixou a Karina abandonada, coitada, tomando banho, e a gente fugiu. Que malvada. Sim, foi horrível. E nessa noite, aconteceu a mesma coisa. A Karina levantou no meio da noite e começou a falar sobre a Giovana. E ela ficava, psh, 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 a Giovana, psh, 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 a Giovana. E eu e a Verônica, a gente tava com muito medo. A gente se cobriu, assim, não queria mais ver. A gente ficou facing away, virada pro outro lado. Virada pro outro lado. E a guria continuava conversando sobre a Giovana, a Giovana, a Giovana, o tempo todo. E daí até que a gente voltou do passeio e tal, e ela continuava falando sozinha. Quando eu fazia a prova, indo pro ônibus, ela falava sozinha. Se ela tava sentada sozinha, assim, não tinha ninguém do lado. Ela virava, conversava. O tempo todo, assim, a gente nunca saiba o que que era. E até hoje eu me pergunto se ela tava falando sozinha ou se tinha alguma coisa diferente acontecendo. E ela virava pra falar. Sim, virava, sim. E quando ela fazia as provas, ela virava, parava de falar, um pouco parava de falar e escrevia. Tipo, esperava a resposta mesmo. Como se estivesse falando. Temos uma história de alguém que não está aqui nesse andar entre nós. Está num andar inferno. Conta aí a história da Escócia. É, de uma história da Escócia? É, do castelo de Edimburgo. Quando nós entramos na prisão, no calabouço lá, eu senti uma carga muito pesada. Eu sinto isso em lugares assim, já senti muito lá ficando antes. Uma carga negativa, uma carga pesada. Um sentimento de ter bastante sofrimento ali, dor. E uma coisa que eu não queria que eu saísse daí. Que tinha que sair, porque era muito pesado o direito lá. É, nós entramos no castelo de Edimburgo. E fomos passeando por todos os lugares assim. E quando nós chegamos nesse lugar, que era o calabouço, ele não conseguiu ficar lá. Ele só dizia assim, muita gente morreu aqui, muita gente morreu aqui, vamos sair, vamos sair, vamos sair. E ele não conseguiu ficar lá. Ele é mais sensível pra essas coisas lá em Santo Agostinho e na Old Jail, que também nós contamos na parte 1 ou 2. Ele também sentiu. E aliás, os três sentiram, eu que sou a mais rapada, né? Que não sinto tanto. Outra história então, o ADG. Tá. Bem, então esse ADG era uma pessoa que aparecia nos meus sonhos. E, então, por exemplo, se eu tava dormindo e sonhava que tinha uma pessoa caminhando na rua, essa mesma pessoa ia voltar, só que daí teria o rosto desse ADG, dessa pessoa. Todo mundo que passava por ti tinha o rosto dele? Não, era só uma pessoa, era só essa introdução dele, era assim. Ah, tá, pra avisar que ia chegar. Isso. Tá. E mesmo se fosse uma mulher, ele era um homem, mas mesmo se fosse uma mulher, tivesse de vestido, por exemplo, ele ia voltar. Tinha o rosto dele. É, daí com vestido, só que daí com o rosto dele. E, bem, essa pessoa, vamos falar assim, ela tentava me dar conselhos. No início, os conselhos eram meio sem sentido, tipo, era pra acreditar nele, eu devia pular em um prédio. Eu me lembro que ele contou esse sonho na primeira vez e ele falou, o Léo falou que, eu não sei se ele já tinha esse nome, se ele já tinha o nome dele, ele já tinha o nome do ADG, que essa pessoa apareceu no sonho e que disse que era pra confiar nele, né, e que eles estavam uns dois em cima de um prédio e essa pessoa ali pegou ele pela mão e disse, vamos pular. E aí o Léo não queria ir, ele, vamos pular. E aí ele, confia em mim. Aí o Léo disse que pulou e realmente eles pousaram, assim, e nada aconteceu. Sim. Tu lembra, mas alguma coisa acabou ali o primeiro, né? Sim. É, passando tempo, e antes a memória ruim, não lembra. É, a memória de Dori, nós não lembramos muito bem. Então, depois, nessa primeira parte que ele tentou fazer eu confiar nele, ele começou a me dar, então, ensinamentos. Bem, então, depois dessa primeira parte que ele tentava fazer eu confiar nele, ele começou a aparecer bem seguido, tipo, não cada dia, mas umas três vezes por semana e se tu tinha alguma coisa que tu queria que eu perguntasse pra ele, eu conseguia ter a resposta, me lembrava até. É, ele me contava e daí eu me lembro que uma vez, assim, só por acaso, eu acho que fui eu que tu falei, pergunta o nome dele, pergunta quem é ele. Eu não gosto desse ADG ainda. Pois é, eu me lembro que eu também sempre fiquei com o pé atrás com o tal do ADG. Mas tu disse que ele era um adulto jovem, assim, uns 20 anos. É, com a outra área bela, eu acho, pra mim. E ele era mais baixinho. Sim, era baixo, devia ter, tipo, 1,62. Mas tu nem tinha isso nessa época. É, mas eu me lembro que ele falou que era um adulto baixo. Eu me lembro que eu fazia perguntas e eu dizia, ah, pergunta tal coisa. E ele sonhava à noite e fazia pergunta e tinha resposta. Bem, então, depois, então, como eu disse, a primeira parte que era tentando fazer eu confiar nele, ele tentou me dar ensinamentos, que eram coisas que eu tinha medo, coisas que eu não gostava, tipo, o que acontecia com as vacas depois que elas eram mortas com a comida e o que fazer depois que eu tivesse perdido ou quando eu tivesse um fogo, o que eu devia fazer. Então, ele me ensinava o que eu devia fazer ou o que acontecia e eu contava o que eu contava depois. É, todos os medos que ele tinha, medos de criança, né, o que eu faço se eu me perder da minha mãe ou, ah, se eu tiver um incêndio, o que eu faço? E todas as noites, cada noite, era um ensinamento. E eu me lembro que eram ensinamentos, assim, que nem sempre eu concordava com aquilo, mas não eram ruins, eram sempre ensinamentos bons. Por isso, eu também fiquei sempre meio na dúvida se eu gostava desse tal, desse ADG ou não. Sei lá, eu nunca tive tempo por dentro, assim, da história do ADG, mas agora, vocês falando, eu tô com uma impressão ruim, assim. É. Quem é que pede pra pular um prédio? Exatamente, começa pedindo pra enfiar e pular num prédio, é muito estranho. E aí, eu me lembro que uma vez eu perguntei, pergunta o nome dele, e aí ele falou o nome dele, só que a gente não lembra. É, eu sei que era um nome bem comum, tipo, João Silva ou alguma coisa do tipo. É, só que era com A, D e G. E daí, nós tava, antes disso, nós tava, o que que é ADG, o que que é ADG, qual que é o nome dele? E nós tava almoçando, assim, aí eu me lembro que a Bela tava na minha frente e ela comendo, assim, e ela só levantou a cabeça e ela falou, anjo da guarda, né? Nós ficamos todo mundo, meu Deus, meu Deus. E daí, depois que tu perguntou pra ele que ele falou o nome dele, que era com A, com D e com G. Não é, e daí era genérico, bem comum. Pois é, mas pensando assim... Eu não lembro até onde ele mora, ele mostrou a casa dele. Ah, é, essa parte eu não sabia. Algo de no Brasil? Sim, no Brasil. Que cidade? Porto Alegre! Curva da Copa? É, sim. Ah, sim. Ok, e aí seguiram-se, eu acho que foi o que, uns 12, 13, 14 sonhos? É, a gente acabou esquecendo. E cada vez os sonhos ficavam mais estranhos. E mais... eu ficava mais confortável tendo eles. Confortável? Desconfortável tendo eles. Até que o último sonho que eu tive, que demorou bastante pra ter esse sonho, foi tipo... eu tinha umas duas semanas pra ter esse sonho final. Mas eu tava caminhando numa calçada e eu vi uma porta e eu abri. E eu ficava abrindo a porta e nunca acabava. Eu ficava abrindo, 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 abrindo. E até que abriu-te uma porta e eu só vi ele, que tava tipo flutuando. E eu não sei se era literalmente uma garrafa com veneno, mas era uma garrafa bem, tipo, estereotipada. Uma... qual que era? Uma... Não. A cruz do esqueletinho lá. Eu não sei se ele tentou fazer isso pra me mostrar as consequências do álcool, alguma coisa do tipo. Só que... é, ele nunca mais apareceu depois disso. Eu acho que, sei lá, ele morreu, foi demitido. Será que era um anjo da guarda estagiário? Que de repente tava cometendo isso aí. Se é que não pode ser um anjo da guarda, eu poderia ter falado isso só pra brincar. O nome dele era as iniciais ADG, ele poderia ter dito isso só pra brincar comigo. É, o que é estranho é assim, que fazia sentido. Aí no vídeo seguinte ele falou o nome dele, que era com A, D e G, era nome e sobrenome. Eram dois sobrenomes, né? Um nome e dois sobrenomes, né? Sim, sim. Com A, D e G. Tipo, não era isso, mas Antônio... Da Gama, algum coisa do tipo. Fazia sentido, isso que era mais estranho, porque eram em sequência e faziam sentido. E nós falava de meio-dia e à noite ele sonhava e tipo, respondendo as perguntas que a gente fazia. E cada dia ele tava, o Léo tava andando num lugar e o tal do ADG dava essa introdução ali que ele aparecia no rosto de alguém e depois ele surgia do nada. Ou ele, teve uma vez que ele caiu do céu, lembra? No meio das nuvens? Não. Que é isso? Teve? Teve uma torna. Ele surgia quando o Léo menos esperava, sempre no sonho. E aí, um belo dia terminou ali e aí ele... Tu lembra que ele fazia cara de bravo te olhando? Ai, não. Sim, na hora que ele tava flutuando, porque ele tava flutuando e ele tava com as pernas cruzadas. Na hora que ele morreu, sim. Era tipo um gênio. Tipo, com as pernas cruzadas, assim, flutuando em cima dos vidros, né? Sim. E com cara de bravo te olhando, né? Sim. Temos a mancha preta. Será que nós vamos contar a história da mancha preta? Essa é bem pessoal? É que é bem pessoal. Uma bela noite estávamos... Nós tínhamos separado. Tava eu e o Léo dormindo num apartamento. E a Bela e o Edson em outro estado. E naquele momento tava acontecendo algo muito pesado pra nós. Muito difícil pra nós. Era um momento muito difícil e nós tava pelo WhatsApp com todo mundo, família inteira. Tava indo pra madrugada, assim. E o Léo começou a sentir algo. E também, como na história da menina na Itália, ele sentiu primeiro e perguntou pra mim. E aí eu tentei me concentrar e senti a mesma coisa. Tu lembra? Era na porta. Era... Sim. Então, eu tinha sentido na porta. A gente tava deitada na mesma cama. E eu só senti uma coisa extremamente forte e negativa, eu acho, na porta. Não era uma pessoa. Eu não sentia, assim... Eu sentia que tinha algo lá. Eu tinha que escovar os dentes e ele não me deixou. Foi junto, né? Eu fui junto. Eu não queria ficar lá porque tava muito pesada. E olha... Depois, quando a gente voltou, continuou. É, tava sumindo daí, né? E aí ele não é uma pessoa medrosa. Não. Ele não é medroso. Mas ele tava bastante assustado. Bastante assustado. Bom, se ele quis ir comigo pro banheiro escovar os dentes junto, né? Pra não ficar sozinho. Mas a gente tava com muito estresse. Talvez seja alguma coisa do tipo. Pode ser. Tu lembra que tu enxergava alguma coisa? Não, eu enxergava como se fosse uma coisa, mas não era alguma coisa do tipo. Porque eu enxergava uma mancha preta, uma fumaça preta. Não é que enxergava com os olhos, sabe? Enxergava assim dentro da minha cabeça. Eu sentia aquilo lá, lá. Tipo, sabia que aquilo lá tava lá, mas só me concentrava e enxergava na mente, assim. Uma coisa preta. Uma fumaça preta. Sim. Enxergava isso também. E aí que nós invocamos todas as nossas proteções. E essa coisa foi embora. Sim, mas demorou pra ir. Hã? Tu falou comigo antes. Falei contigo durante? Sim, eu falei que também tava sentindo coisa. Você lembra? Ah, eu não me lembrava dessa parte. Eu contei quando ele tinha até dormido já. Ah, tá. Quando já tava tudo resolvido. E daí eu tava falando contigo no WhatsApp. Sim. E ela começava a falar isso. E eu também tava sentindo uma coisa que também não era humano. Era como se fosse uma fumaça. Não sei se também era uma fumaça pra ti. Sim. Era. E também tava no canto do quarto. E eu não tava conseguindo ficar tranquila. Era como se fosse uma fumaça de ansiedade. Não sei se. Era uma coisa ruim. É, tu não sabia, não. Ela pensou pra mim. Era uma coisa ruim eu não sabia o que fazer. Eu tava com medo. E eu até falei, tá, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Porque tá realmente me incomodando. Eu não tô conseguindo dormir. Eu não tô me sentindo desconfortável. É, mesma coisa. E daí ela me falou, ah, o que você falou pra pensar coisas positivas? É, que tá protegida. Cláudia. Hoje ela foi procurar os brincadinhos dela e eles tinham sumido. É, que eu tinha botado na máquina de lavar. Então tá, pessoal. Essas foram as nossas histórias pessoais e que não envolvem tanto outras pessoas. Mas que tem umas outras histórias que envolvem outras pessoas. Envolvem nós. Envolve nós também, mas que envolvem mais pessoas. E, nossa. O que é? Tem muitas. Ah, tem muitas. Tem muitas. Eu numerei aqui. Olha, tem umas... Acho que mais de 30. Por isso isso vai ter que ser muito aos poucos. Já vou gravar agora em seguida, tá? Então... Sério? Sim. Sim. Já se inscreve no canal. Deixa o like se gostou das histórias. E fica ali de olho. E se não assistiu a parte ruim do hoje, eu vou deixar linkado no final. Aqui, vai lá e assiste. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.